Ah, não era vídeo? Por ele horizontal? O Brasil que eu quero é aquele em que você não tem que subir os rastros aqui é de um caralho, os amigos ocupando essas aventuras náuticas Cara, essa parte de aqui em cima era mais fácil que ali embaixo É? Sim É importante que está sendo tudo feito bem Uma bronca é perfeita A arrebitadora está boa Você vai sair com nós depois? Quando? Quando você vai? Não sei Não, não me alcança Se não tem que voltar até o meio dia na casa Ah, não me esqueci Antes do meio dia? É verdade? Os veleros aqueles Os golpes 33 metros 35 metros de altura Eu não estou segura Onde estão? Eles devem estar aí dentro Os cabos para tomar riso de vela Bom, estamos a bordo do Carcara em outra aventura Esta vez com os companheiros Emanuel Que está dando seu depoimento Quero saber quais foram as As atividades que foram desenvolvidas Hoje em embarcación Diga-me auxiliar Primeiro salimos 200 metros a motor Porque seguimos Seguimos a vela de prova E... Até onde fomos? Fomos até aí a bomba E pusimos a vela La vela de... La grande Para retornar Aí... Tuvimos algum problema? La alimentación, como estuvo? Estuvo bem Bem balanceada Nadie se mareou La nutrición Muchas gracias Emanuel Esperamos verte outra vez mais Peixe para o André Não E agora tenemos aqui O secretario de pesca Da embarcação Quero que me diga Quais foram as Atividades Se foram positivas Até agora A isca na água Nenhum movimento de peixe Tudo tranquilo Mas o passeio muito bom Isso que está... Que está mais emocionante Pegamos vento Duas velas Bem legal Muito obrigado Valende Essa é uma experiência Mais a bordo de Karkará Comandada esta vez Sin a presencia Del egipcio O Sr. Vaca Cuidado 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 Oh Houve um borne Del viento En este momento Bueno Estamos fazendo o último agregado Aqui A nosso clipe Mostrando aqui A nosso mergulhador Profesional Só vamos a mostrar As partes Atractivas deles Não vamos entrar Em detalhes Os detalhes Porque o companheiro Parece que Ele hizo cair Seus óculos profissionais Que usa para o sol Boa sorte Além de Em busca de seus óculos Então vamos 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 Vamos